Meu povo bonito, meu povo fortex, meu batom até desborrocou, eu ia banhar Mas aí eu vi uma informação, eu disse, não, tem que ir lá no canal cantar pro povo, cantar pro povo Confusão, meu povo, Jojo Todinho e Mayara, da dupla Comaraíza, exatamente Não é brincadeira não, meu povo, o negócio tá pegando, hein Eu vou colar um vídeo aqui, tá, da Mayara, da dupla Comaraíza e também da Jojo Todinho Meu povo, meu povo, o negócio tá brincadeira não Mas se é você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola Autêntica e Fortex E já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like Porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando Gente, vou colocar outro canal aqui embaixo, meu canal Cléo Fofoqueira Bora pra lá, se inscreva, que lá também tem muita informação, meu bem Que não pode faltar Gente, Jojo Todinho, que tá muito cansada E fez um desabafo daquele e disse que o marido ganha 8 mil reais por mês Lá no exército onde ele trabalha Será? Será? Porque o povo fica falando que ela fica sustentando o macho E se ela sustentasse? O dinheiro não é dela? Quem ganhou não foi ela? E ela que ficou braba, mas ele gravou um vídeo braba, mas o soldadinho, entendeu? E o soldadinho disse que ganha 8 mil reais Vocês sabem me dizer aí se ele é sargento, se ele é soldado mesmo, cabo do exército Quem mais ou menos que ganha 8 mil reais no exército? Eu não acreditei muito não, meu povo Não acreditei nessa história Mas enfim Vou colar o vídeo aqui pra vocês verem Como ela ficou irritada Porque outra famosa que tem muitos seguidores Diz que ela sustenta macho, né? Então, Jojo Todinho aí que lembrando de outro relacionamento que ela teve Que ela já casou uma vez Infelizmente, até apanhado o homem, ela apanhava, né? Ela que dá um antão de durona aí Eu faço acontecer, não sei o quê O cara realmente gostava de dar uns tapas na Jojo Graças a Deus que ela se livrou daquilo ali Porque não é brincadeira não A mulher que fica apanhando de homem ainda dá um antio de muito macho Aí é pra acabar os pequenos Goiás Vejam só, gente Um áudio que vazou da Mayara, da dupla Comaraíza Num barraco O povo ainda não sabe dizer que foi o Léo Dias que jogou ali no Instagram dele Em outras também sites de fofoca Aonde ela disse que nunca mais quer ver o cara E quem foi que entrou na história? Murilo Rufo Que foi lá no Instagram do Léo Dias e disse Coitado do caboclo Depois que a mulher fala que não quer ver a cara dele assim Ela não quer ver nunca mais Será? Mayara aí que já terminou com o Fernando Zoi 500 vezes Esse novo semana eu tava mandando rosas pro cara, né? Vermelha Ô povo que gosta de um barraco Como nós não gostamos de fofoca Nós ficamos só com os ouvidos ligados Pra poder ficar sabendo das informações que estão acontecendo, né meu povo? Vou colar os vídeos aqui Deixa o like, deixa o tryf, deixa o like Vocês acham realmente que não é a Jojo que sustenta o marido dela? Eu duvido Sustenta sim E aí ela falou ainda que vai processar Processar calúnia e deformação Já pensou gente Se o povo fosse processar a Jojo de tanta coisa que ela fala De tanto trem que ela diz Pelo amor, ia acabar o dinheiro todo Jojo Para com isso, tá feio meu amor Eu também acredito que tu sustenta ele Aqui nós tem o direito também De se expressar Ai calúnia e deformação, nada disso Eu não acredito que ele te sustente Que ele dê conta de pagar nem a água de luz da sua casa Nem a conta De energia Nunca, o wi-fi ele dá conta de pagar Eu tenho certeza disso Porque os seus gastos aí, sua vida agora É a vida de uma mulher rica Né Ele ganha 8 mil reais, vocês acreditam? Vocês aí que conhecem alguém que trabalha no exército Quem que vocês acham que ganha esse valor? Como digital influencer, com certeza ele tá ganhando Porque agora também ele é um digital influencer Encheu o rosto já de procedimento, né? De Bostox Mudou o rosto todinho Pelo amor de Deus É pra acabar os pequenos Goiás Um rapaz de 21 anos Pra que fazer isso no rosto? Gente, veja os vídeos aí E me diga o que vocês acham A Jojo sustenta ou não sustenta o marido? E vocês acham que pra quem que a Maiara Da dupla com a Maraíza Mandou esse áudio? Tem gente dizendo que foi pra gente que trabalha junto com ela Outros dizendo que foi pra Fernando Zou Na realidade, ninguém sabe ainda Mas a mulher tava braba E o Murilo Hulk foi lá comentar No Instagram do Léo Dias Meu povo, é muito babado E a gente nem gosta, né? Porque ninguém gosta de fofoca Ai, papai Uma fulana aí Postou nos stories dela Que me mandaram Mas eu mandei uma mensagem aqui pra ela Botou assim Ela falou Que banca o marido Eu falei pra ela Olha, calúnia consiste em processo As pessoas têm uns seguidoresinhos E acham que as coisas não vão chegar Porque as coisas chegam E eu sou mulher pra caralho Eu mando mensagem Que eu mando mesmo Né? Eu vou refrescar a mente aqui das pessoas Bom O meu marido É oficial do exército O meu marido Cursa duas faculdades Né? Quanto que você ganha, amor? Oito mil Mas é uma das minhas fundas Que tem outras coisas Tem outras coisas Tem outras coisas dele Se uma pessoa que ganha muito mais Do que um salário mínimo Cursa economia Não souber Administrar o seu dinheiro Tá ferrado, né? Desculpa Eu conheci meu marido em Cancun Tá? Se ele fosse duro, amor Ele não tava em Cancun Entendeu? Meu marido não precisa de mim Pra porra nenhuma, não Eu também não preciso dele Pra porra nenhuma, não A gente se ama A gente se respeita E se valoriza Entendeu? É assim que funciona Olha, você quer saber? É o seguinte Eu tô te mandando esse áudio aqui Porque parece que você não tá entendendo Eu tô digitando e você não tá entendendo O que eu tô falando Eu não quero mais ver você Já era, meu filho Acabou Se você quiser me ver aí Você procura no Instagram Dá um Google Porque te encontrar Eu não vou mais Já era Eu não vou mais ver aí Obrigado.